Foi apresentada, Sr. Presidente, uma exceção de suspensão de V. Exª, baseada em gravíssimas denúncias, que aliás estão sendo apuradas pela Polícia Civil, de que teria havido a compra de 5 valiadores ao preço de R$ 150 mil para afastar o prefeito da cidade de Canindé, o prefeito Celso Fisódio. Pois bem, feita a exceção de suspensão, a comissão processante, ao receber essa exceção de suspensão, caberia a ela? Primeiro, ao excebo, ou seja, a V. Exª está sendo acolimada de ser suspeita, portanto impedido de funcionar nesse processo, uma vez que V. Exª não reconheceu essa suspeição, e são a regra elementar do processo, que também capa o processo político administrativo, uma vez não se reconhecendo como suspeito, caberia a V. Exª encaminhar o processo para a presidência da Câmara Municipal, a fim de que seja instruída essa suspeição. Obviamente, com a defesa de V. Exª. Feita a defesa de V. Exª, vai ter uma instrução para saber se V. Exª vai ter ou não o suspeito para funcionar no processo. No primeiro momento, V. Exª, a comissão decidiu, não apenas V. Exª se declarou não suspeito, como votou para rejeitar uma denúncia contra V. Exª. V. Exª não decidiu assim, ao contrário, votaram rejeitando a suspeição, o que é um absurdo. V. Exª convide que, se eu sou acusado de obra, eu não posso eu mesmo me julgar. Isso é uma regra elementar, está lá no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, e na legislação que trata do processo administrativo, inclusive o processo político administrativo. Pois bem, por que que então V. Exª remeteu a presença da Câmara? Aí eu respondo, remeteu, porque no momento em que eu fui notificado para essa audiência de hoje, eu fiquei pasmo, confesso a V. Exª com aquela decisão. E eu anotei no verso da notificação, que aquilo é uma imlegalidade, uma arbitrariedade, que V. Exª tinha que, na verdade, chamar o feita a ordem, e mandar para o órgão superior que vai julgar, vai não só julgar, vai instruir. E a tentativa que foi feita para sexta-feira, aqui agora, sem a instrução do processo, já ir para julgamento, isso também é algo que não se sustenta. Se há uma suspeição levantada, vai ter que ser apurado, se é verdadeiro ou não, essa acusação. E aí tem vários inquirimentos que foram feitos na minha postulação. O requerimento, tanto do ponto de vista de dar seguimento à exceção de suspeição, o requerimento na defesa, do ponto de vista da produção de prova, que, aliás, novamente, nova arbitrariedade da comissão, quando diz que não vai fazer a notificação das testemunhas, quando não notifica o prefeito para ter conhecimento pessoal, as notificações para atos do processo, a figura do advogado, são para atos do processo. Não é para substituir o documento pessoal do denunciado, ele tem que ser notificado pessoalmente. Se ele for se esconder, se ele não for encontrado, aí sim, baixa-se no edital, a testemunha da mesma forma. Se a testemunha é intimada e não comparece, aí cabe, sim, a comissão processante intimar a defesa para ou trazer espontaneamente a testemunha ou substituir, mas jamais prescindir, seu presidente, jamais prescindir desse formalismo legal. É o que está estabelecido na Constituição, é o que está estabelecido em qualquer procedimento que apura qualquer coisa devido ao processo legal. Então, por último, os requerimentos que foram feitos para ser oficiado ao Tribunal de Contas do município, para ser oficiado a COELS e, além do requerimento que eu estou fazendo agora, para ser oficiado à Polícia Civil do Estado do Ceará e à Polícia Federal e ao Ministério Público, por onde estão tramitando as denúncias com relação a essa situação que, se for verdadeira, é gravíssima e coloque, de fato, a Câmara Municipal de Canibé. É uma situação muito difícil, porque é uma acusação com fita, com áudio, onde um variador afirma que cada um dos cinco variadores irão receber R$ 150 mil para dar prosseguimento a um processo de cassação contra o prefeito de Canibé. Então, fica aqui o requerimento no sentido que a Comissão não pode praticar qualquer ato desse processo enquanto não for julgada a exceção de suspensão. Isso é uma regra elementar do processo que eu estou mais parceiro, que é advogado como eu, mas preparado que eu, sabe disso. Uma exceção de competência, antes dela ser julgada, ela suspende o processo principal. E é isso que ali, querida V. Exª, que não designa nenhum... Não promova nenhum ato desse processo enquanto não resolver o problema da exceção e suspeição de V. Exª. Obrigado. Eu estou dando a farinha de respeito às suas colocações, mas fica mantido a decisão. Então, fica progir a... Eu quero registrar, Sr. Presidente, mais um protético. Eu estive agora na sala de V. Exª, e quando fui informado que V. Exª haviam decidido, a palavra do Dr. Marcos Macedo, haviam decidido quando sequer estava presente ainda, e não porque ele tivesse faltado. Ele recebeu uma ligação para vir, e quando eu cheguei lá, ele não estava. E V. Exª, Dr. Marcos Macedo, me declarou que a Comissão já havia decidido. Ou seja, a Comissão não se reuniu, é preciso os cidadãos que estão aqui acompanhando saber como é que está sendo esse processo kafkiano, arbitrário, inclusive conduzido por V. Exª de uma forma absolutamente legal.